Pessoal, como é que vocês estão? Aqui é a Ana Mota, canal Só Kanji. Hoje nós vamos para o sétimo Kanji, continuamos com o Buxuichi, e o Kanji de hoje é esse aqui, que pode ser lido normalmente como Jô, ou então como Takei. Jô ou Takei. Vamos começar com a leitura 1. A leitura 1 dele é esse aqui, Jô. A leitura 1 é essa aqui, Takei ou Takei. Isso aqui quer dizer aqui, Jô. E como Nanori, vamos ter as leituras Jô, Takei, Hiro ou Masu. Então, leitura 1, Jô. Leitura 1, Takei ou Takei. E leitura de Nanori, para nome Jô, Takei, Hiro ou Masu. Como significado, Takei pode ser altura, estatura, 3,03 metros, que é uma unidade antiga de comprimento. Tudo que a pessoa tem. E ele também tem aquele significado de Takei. Só que normalmente você vai achar Takei escrito em Hiragana, e não em Kanji. Igual Sore, Kore, Nase. Normalmente você não vai ver isso escrito em Kanji, né? Normalmente só em Hiragana. E essa outra leitura dele aqui, Komunjo, ele é um sonkeigo, tá? O sonkeigo é aquele honorífico. Que a gente já falou no vídeo anterior, tá? Vai estar o link aí na descrição para dar uma olhada. E ele é utilizado após o nome de algum artista, tá? Indicando essa questão do honorífico, sonkeigo. E agora vamos para os exemplos. Por exemplo, de onde que o Jô é mais famoso? É essa palavra aqui, ó. Jôbo. Quando que a gente usa Jô? Quando uma pessoa está saudável, ou algo que seja robusto, algo que está funcionando certinho, ok? Ou então naquela típica pergunta, Dai, Jôbo Desca? Está tudo bem com você, né? Ou se você perguntar se está funcionando direito, se a pessoa tropeçou, caiu, você pergunta, Dai, Jôbo Desca? Ou aconteceu alguma coisa mais triste, você pergunta, Dai, Jôbo Desca? É o uso mais comum do Jô. Mas ele também pode ter significado aqui, ó. Nesse outro Jôbo Gouki. Esse aqui é Jôbo. Jôbo. Jôbo quer dizer sogra. Tem o oposto também de sogra, que é sogro, né? Que é esse aqui. Jô. Ninh. Jôni. Mas também pode ser uma pessoa mais velha, tá? Naquele mesmo sentido do Sokeigo. Naquele sentido, com respeito, pode querer dizer pessoa mais velha. Quando eu falei que ele tinha um significado de altura, é esse aqui, ó. Take Kurabe. Take Kurabe quer dizer comparar altura. Ok? Comparar estaturas. E uma outra expressão aqui interessante. É essa aqui, ó. É a... Harabandjo. 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 Harabandjo quer dizer aquela coisa que tem muito alto e baixo, que tem muito drama, que tem vários acontecimentos dramáticos, entendeu? Quer dizer, harabandjo. E esse irã aqui, ele tem um itaigi, que é esse aqui. Você pode encontrar escrito das duas formas. É esse aqui. Harabandjo. Ok? Esse aqui é o itaigi dele. Itaigi a gente escreve assim. Itaigi. Quer dizer que tem uma segunda opção de kanji. Existe um outro kanji que pode ser lido como ele é lido. Então, esse é o kanji de hoje. O kanji simples. O kanji jo otake, que ele é mais conhecido como jo jitaijogo. Então, até a próxima. O kanji. 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 Obrigado.